Pessoal, nós saímos naquela promoção de aquele evento de show de cómics de Rafaela 10 de dezembro na Mercado e Cultura. Nós falamos com uma amiga ali, pão, oi. Você te responde umas questões ali. É um jogo, ok? Um jogo, antes falamos o nome. É, 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 é um jogo onde você pode falar. Se você fala, você perde. E se você ganha, você ganha um free pass para o show de cómics de Rafaela. Está bom? Como está? O que é que é o show de cómics de Rafaela? Você está bem? Não põe na cabeça se você está bem show ou não. Esse é o sim ou não. Mas está bem show? Vai de onde? Você pode ganhar. E você está esperando aquele evento ali. Ok. Parabéns. Você pode ganhar ou não? Deve ganhar. Ele ganha um free pass. Bom pessoal, ali não tem aquele free pass. Erika acaba de ganhar. Parabéns, Erika. Não está com o que está bom. Gosto de falar. Tranquilo? Ok. Faz a pessoa o convite, pô, bom. Meninos, raja, ganha um free pass. Isso é. Dia 10 de dezembro na Mercado e Cultura, ok? Não conto ali com o brother, todo quem gosta ali na zona. Givá. Qual é Givá, tranquilo? Essa ficha, ó. Essa ficha, ó. O jogo é o seguinte. Para ganhar o free pass, ali. Porque eu pude falar. Você não tem isso, pô, pô, pô. Pô, tá perdo, ok? Porque ele ganhou, eu... Eu perro. Não tem isso, pô, 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 pô.